No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. 15 minutos, 7 e 15, Radar de Notícias ao vivo, participem ainda hoje dois sorteios, uma ducha Lorenzetti da Eletroferro e um alinhamento e balanceamento do Roda Center. Vamos falar sobre a advocacia de Guarulhos comigo aqui, dois representantes, o presidente do OAB, doutor Eduardo Ferrari, bom dia. Bom dia, bom dia Pedro, bom dia a todos que nos assistem, bom dia Cadeu, bom dia a todos aqui da Radar de Notícias. Obrigado, e conosco aqui também o conselheiro estadual da OAB, doutor Alexandre Cadeu Bernardes, bom dia doutor. Bom dia Pedro, bom dia Ferrari, bom dia a todos que nos acompanham nesse programa que é referência na grande metrópole de Guarulhos e além de tudo isso. A primeira pergunta, está tudo bem entre a OAB de Guarulhos e o conselho estadual? Não, eu estou perfeito. Pedro, como que eu posso te dizer? Arestas sempre vão existir para serem aparadas e a discussão, a conversa em prol da advocacia é necessária. Que bom. E para se fazer isso é evidente que vão surgir determinados atritos. Se não tiver atritos é porque alguém está sendo conivente com os erros dos outros. Muito bem, fico feliz. O objetivo sempre, Pedro, é a nossa comunidade jurídica, né? A valorização, o crescimento da advocacia guarulhense que é gigantesca. Fico feliz de saber que surgiu aqui essa discussão e terminou num acordo aí. Eu estive lá no bairro dos advogados, né? Sim, sim. Foi no sábado, dia 10, né? Certo. E como é que está a advocacia em Guarulhos, doutor Ferrari? Olha, estamos aí trabalhando bastante com muitas atividades intensas. A advocacia de Guarulhos cada dia é maior, mais forte, né? Temos aí uma série de ações feitas e possibilitando o protagonismo dentro da cidade e no estado. Aliás, parabéns para quem organizou o evento, não sei quem, mas estava bem organizado. A nossa comissão de festa é bastante ativa, Ana Paula Faustino. Na verdade, todos ali da diretoria executiva se empenharam, a diretoria adjunta. Então, a comissão de festas, em nome da Tatiana e da Augusto, todo mundo ali se empenhou a semana inteira sem dormir, praticamente. E, doutor Alexandre, qual a sua visão sobre a advocacia em Guarulhos? Ô, Pedro, nós estamos vivendo não a advocacia só em Guarulhos. Nós, em São Paulo, no Brasil, nós estamos vivendo um momento ímpar em que a advocacia vem sendo paulatinamente atacada por um governo que a gente esperava que fosse, vamos dizer, dizer, algo que viesse a sustentar a nossa redemocratização. E, ao contrário disso, ela está deixando ruir algumas colunas, vamos dizer, da Constituição e isso nos preocupa bastante. Então, a conversa que nós tivemos até no Bom Almoço foi justamente de construir, vamos dizer, uma advocacia mais forte, preparar o jovem advogado para essa missão, porque os mais velhos, pelo menos aqueles que já têm, que contam com mais de 20 anos de advocacia, têm uma boa lembrança do que foi, vamos dizer, aquele regime passado, vamos dizer, de exceção. E, infelizmente, isso está vindo agora, nesse momento, a advocacia está sendo atacada, os conselhos regionais estão sendo atacados, profissionais, e tudo isso precisa ser feito e quem que é o guardião da Constituição, quem que realmente vai brigar pela defesa da democracia? É o advogado, é a advogada, é a advocacia unida. É verdade, é verdade, eu tenho razão. E, assim, nós temos que construir pontos. Hoje nós temos aí uma advocacia grande em Guarulhos e eu tenho enfatizado muito na questão da união. Nós fizemos agora 25 anos no Estatuto da Ordem dos Advogados e OAB, que é uma ferramenta de trabalho para a valorização da Constituição Federal e das garantias básicas. Não se fala em Constituição Federal forte, não se fala em democracia se nós não tivermos a advocacia firme e bem estabelecida. E isso a gente vai conseguir através da união de todos aqueles que estão ali hoje representando cada um a sua frente de trabalho frente à OAB. Doutor Ferrari, há uma polêmica em Guarulhos, parece que a Prefeitura vai locar um imóvel para o Fórum Cível, deixando o antigo Fórum somente com a área criminal. Qual a sua opinião a respeito? Veja, todo o equipamento, quando ele é concentrado, ele traz uma série de benefícios para o cidadão. O objetivo da unificação ali, que é um prédio grande, um prédio que vai concentrar, vai tirar do que está tudo pulverizado, vai concentrar numa ferramenta só, num equipamento só. E veja que a importância disso, você tem ali oito prédios hoje funcionando, você vai concentrar em um, você vai diminuir segurança, você vai concentrar, você vai ter a possibilidade de ter uma ferramenta mais efetiva, você vai concentrar ali magistrados, vai concentrar a advocacia, vai concentrar representantes do Ministério Público em um espaço mais fácil, mais acessível, ou seja, que vai ali contribuir de uma forma efetiva aquele que é o principal, que ele recebe, que é a entrega de toda a efetiva justiça, que é o jurisdicionado. Penso que será muito bom. Então, ao ver, se posiciona favorável. Favorável, favorável. Sem contar nos números. Para vocês terem uma ideia, nós temos ali, hoje, um imóvel, aquele imóvel foi avaliado em cerca de R$ 400 mil para alocação. Ele está alocado, segundo os dados que eu tenho em mãos, a R$ 235 mil. Todos os outros prédios superavam, ficavam mais ou menos próximos ali, sem contar a questão da administração. Então, veja, além de estar tudo concentrado em números idealizados, será melhor. Tem ali ainda uma parcela de... vai ter um desconto no início da alocação, mas posteriormente volta-se e vai ficar esse valor. Somando as oito unidades, o valor fica bem próximo disso também. Então, o que é? E, doutor Alexandre, a OAB estadual está reagindo às críticas do governo federal, à entidade? Estamos. Nós, ontem, por exemplo, tivemos uma reunião do Conselho, alguns assuntos foram discutidos. E, quando você entra, vamos dizer, na discussão daquilo que o presidente da República falou, você atrai para o Conselho Seccional uma discussão de âmbito nacional. E nós não estamos nos calando. Nós, inclusive, conversamos sobre isso. Nós tivemos um nefasto exemplo ontem. Julgamos uma questão de prerrogativa de um colega advogado em Franca que foi agredido por seis policiais militares. Um negócio totalmente covarde. apenas pelo fato de ele estar exercendo a advocacia. Apenas pelo fato de ele exigir um cumprimento legal. E o grande problema do que o presidente está fazendo lá em cima está se refletindo aqui embaixo. Estão se perdendo direitos, estão se perdendo respeito com relação ao comportamento do policial, seja ele civil, seja ele policial militar, seja ele policial rodoviário federal, ou o policial está se alvorando no direito de agir pelas próprias mãos. Está perdendo a razão e está perdendo a legalidade. E é nesse ponto que agora, ontem até definimos que haverá uma gestão junto ao governo do Estado, ao secretário de Justiça do Estado, justamente reclamando moderação com relação aos trabalhos de alguns policiais. Não é todo, não. Quem tem feito isso é uma parcela insignificante dos bons policiais que existem. A Polícia Militar de São Paulo, eu digo para todo mundo, é referência, não só no estado de São Paulo, não só no Brasil, fora daqui, existem excelentes profissionais. Só que existem algumas ervas daninhas que você tem que separar. Você tem que separar o joio do trigo, você tem que exigir que eles respeitem o cidadão. E não pode deixar crescer, né? De jeito nenhum. E assim, é importante a OAB tomar a frente disso, porque a luz amarela está acesa. Então é o momento de a gente alertar a sociedade, alertar o que está se passando efetivamente. Essa é uma função da OAB. No mês de julho, nós fizemos uma reunião em três dias, explicando ali, e a gente transmite todas as nossas reuniões e palestras ao vivo, justamente para que todos possam ter acesso. E ali nós discutimos três dias do projeto anticrime enviado ao Congresso pelo nosso ministro Sérgio Muro. E ali apontamos algumas críticas, enfim, para que tenhamos noção do que está se passando. Agora, doutor Ferrari, todo mundo espera, a sociedade espera que a OAB seja uma instituição cidadã, seja a defensora da sociedade, né? E às vezes eu vejo, cadê a OAB que não questiona a prefeitura? Como é que o senhor reage a isso? Olha, nós temos alguns expedientes internos instaurados. Tudo que a gente avalia e checa e verifica que há possibilidade de intervir, a gente investiga, a gente apura, a gente notifica. Temos ali alguns expedientes em andamento. Então, veja, a função efetiva da ordem não é fiscalizar a prefeitura. Nós temos uma série de outras frentes. Mas sempre que há alguma coisa que a gente entende ser necessário estar buscando entender, nós temos lá alguns expedientes instaurados para apurar e depurar, não é? Porque a gente sabe muito bem o quão é difícil a administração pública. A gente não pode se levar simplesmente por notícias, enfim, a gente tem que ter elementos concretos. Então, a OAB tem uma série de expedientes instaurados e sempre que há dúvida a gente busca saber as informações da fonte. E a entidade está aberta a receber denúncias, reclamações? Sim, inclusive nós temos um projeto que foi colocado em atividade por mim, que é o projeto Ouvidoria. Ele serve não só para a Ouvidoria externa, mas também interna, até mesmo colaboradores da OAB, qualquer tipo de situação. Tem um link na nossa página, Ouvidoria OAB. Nós temos um ouvidor nomeado para demonstrar nossa total isenção, para não colocar, é o presidente que está conduzindo. Não, temos uma pessoa específica para tratar e depurar essas informações. Quem tiver qualquer tipo de informação pode entrar em contato com a gente, pode falar comigo também, estou sempre à disposição. Aliás, a OAB tem sido notabilizada nessa nossa gestão, assim como foi também na gestão do doutor Alexandre, pelas portas abertas e pela transparência. Ok. E doutor Alexandre, vem aí o terceiro congresso da advocacia de Guarulhos, é isso? Isso. O terceiro congresso, até louvor ao Ferrari, que está encabeçando isso de forma personalíssima, até impondo realmente a forma de trabalho dele e isso pode ser visto agora. E o congresso vai contar com a abertura do presidente estadual, o nosso doutor Caio. O doutor Davanzo também irá participar, presidente da CAASP. E eu acredito que será, vamos dizer, um marco também para a advocacia de Guarulhos, porque tem tudo para, vamos dizer, abrir horizontes do jovem advogado, do advogado já atuante e para mostrar que nesse momento de dificuldade, entre aspas, democrática da população, em que direitos estão se perdendo em função da gestão atabalhoada do presidente, a advocacia não está se perdendo. Ela está se reunindo e ela está se unindo para enfrentar essas questões. Nesse sentido, eu quero parabenizar o Ferrari. Dia 23 de agosto, que dia da semana? Sexta-feira, dia 23 de agosto. Sexta-feira porque a gente sabe que no mundo jurídico, sexta-feira é um dia mais tranquilo. E a gente tem ido às faculdades, convidando também aqueles que logo, logo estarão aí. E esse congresso, Pedro, ele é o terceiro. A gente está batalhando e implementando para que vire uma agenda anual aqui na cidade de Guarulhos. E o objetivo é sacudir o meio jurídico, trazer pessoas que são referências em todo o cenário nacional. Então, nós vamos ter lá Flávia Raal, que vai falar sobre democracia e os desafios da advocacia criminal. Vamos trazer Fábio Tofik, que vai falar sobre fake news, como se forma o ataque à democracia. Vamos trazer também o professor Eugênio Malavase, que é um exímio, um advogado tribuno do júri, que vai trazer elementos. E esse congresso, ele se notabiliza não só pelas frentes jurídicas. Como disse o Cabral, vai estar também nosso presidente, querido Caio Augusto, também o Davanzo. E a parte da manhã nós vamos tratar dessas questões que estão aí realmente, como eu disse, com o farol amarelo aceso. A democracia e toda eventual frente que há para que ela venha a ser desmoralizada. Nós estamos atentos a isso e nós não vamos deixar isso acontecer. E na parte da tarde, a gente vai trabalhar com carreira, mercado de trabalho, marketing jurídico. Então, é um congresso um pouquinho mais denso pela manhã e a tarde um pouquinho mais light, porque hoje em dia nós estamos aí na geração da advocacia 4.0. Então, a informática, a tecnologia chegou de uma forma que se a gente não conduzir essa coisa junto àqueles que estão no início de carreira e mesmo àqueles que já estão funcionando aí em atividades já há algum tempo, porque esse congresso é para toda a advocacia. A gente vê aí que se a OAB não tiver essa frente, esse protagonismo, essa vanguarda, a gente vai ficando para trás. Então, nós estamos aí preocupados com isso para justamente colocar à disposição. Vai ser lá no Teatro Adamastor, no Centro Adamastor, Avenida Monteiro Lobato, 734, dia 23 de agosto, das 8h às 17h. Então, ok. Obrigado, Ferrari, pela participação. Se você quiser se inscrever, está na nossa fanpage, tem um link, tem um carry code também, estão na informática da tecnologia. É só fazer a inscrição. Vale lembrar que esse congresso é gratuito. Nós estamos só pedindo para que seja doado aquele saquinho de leite com 400 gramas de leite em pó, porque nós temos aí um projeto muito grande de assistencialismo. Obrigado, Pedro, pela atenção. Só para finalizar, doutor Alexandre, o senhor era eleitor do Bolsonaro no primeiro turno. Já se arrependeu ou não? Já estou arrependo. Você sabe quando eu estive conversando com a doutora Raquel Preto, que é a nossa diretora tesoureira lá na UAB, e ela me questionou justamente disso, porque eu, como democrata, não poderia ter apoiado. Naquele momento, eu achava que o pior dos males era o PT. E eu vou te falar que hoje eu fico pensando se realmente isso seria verdade ou se não fomos iludidos. Só aproveitando esse gancho, eu gostaria até que alguém me explicasse tecnicamente o motivo da intervenção dele, por exemplo, em órgãos como Receita Federal, no INPE, Polícia Federal, órgãos que diretamente estariam investigando não só, vamos dizer, ministros do STF ou algumas outras personalidades, mas pessoas que estão envolvidas diretamente na investigação de seus filhos e nas milícias do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse é um ponto delicado. Pouca gente quer tocar. E pode ter certeza que daqui a pouco estão entrando aqui na tua página para sentar o pau na gente, porque não querem discutir o assunto, não querem discutir a legalidade do ato. Como que um presidente da república vai se meter em uma nomeação de quarto, quinto escalão. Isso é inadmissível. Ele mesmo reconheceu, não? As coisas sinalizam não ir bem. Então, a partir do momento que você vê o tratamento com naturalidade de aparentemente ali, aparentemente um nepotismo, alguma coisa está muito mal aí, né? Posso te interromper, Ferrari? Não sinalizam que não estão bem, não estão bem. A nossa democracia está em perigo. A gestão do Bolsonaro é algo, vamos dizer, nefasto para o Brasil, para a imagem do Brasil externamente. O que está acontecendo de ele debochar dos casos da Amazônia, dos tratados que se tem internacional, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o cidadão brasileiro, para o democrata brasileiro. E isso nós não podemos nos calar. Obrigado, doutor Ferrari. Obrigado, doutor Cadeu. Até uma próxima oportunidade. Produção, um rápido intervalo, produção.